Hoje o chefe ensina pra gente uma torta cremosa, torta já é bom, né? De queijo. Bonita, deve ser boa, fácil pra vender, pra comer, pra ganhar seu dinheiro. Boa, né? Eu acho que já arrasou. Deixa eu dar um nó no meu avental aqui, peraí, pronto. Dá um nome? Dá um nome no meu avental aqui, já tá pronto. Sei lá, caiu o grampo dele aqui, mas já deu um nó. Deu certo? Ah, sempre dá, né? A gente sempre dá um jeito, Biara. Dá um jeito, dá um jeito. Dá um jeito, dá um jeito. Essa torta é demais. Eu achei. Dá pra fazer pequena e vender. A gente já falou aqui várias vezes. Eu vendia, tá? Eu vendia na faculdade, assim, em 2000 e sei lá quanto. Vendia, faça a mesma coisa pra você. Dá pra tirar o dinheiro. Eu tirava o dinheiro da minha gasolina, por exemplo. Tranquilamente. Ou das apostilas, né? Porque coisa cara era apostila, né, gente? Ah, nem fala, Biara, nem fala. Hoje eu não sei se tem mais essa coisa de tanta apostila impressa. Bom, e... Acho que deve ser mais tudo no celular e os PDFs, né? Então, no meu caso, a gente gastava muito dinheiro com livro, né? É muito livro, você tem que pesquisar. Muita coisa tem que correr atrás. E como eu não sou um herdeiro, né? Eu tinha que correr atrás. Boa. Então, eu tinha que vender tortinha na faculdade. E funcionava super bem, viu? Então, faço o mesmo aí na casa de vocês. Boa, minha gente. Então, vamos para os ingredientes. Boa. Lembrando que se você perdeu algum deles, entra no nosso Instagram, arroba Programa Santa Receita Oficial, tá bom? Vamos lá. Duas colheres de sopa ou 25 gramas de manteiga. Um talo de alho poró. Quatro talos brancos da cebolinha verde. Duas cebolas. Sal e pimenta do reino a gosto. Um quarto de xícara ou 30 gramas de farinha de trigo. Três quartos de xícara ou 200 ml de leite. Meia caixinha ou 100 ml de creme de leite. 200 gramas de cream cheese. 100 gramas de parmesão ralado. 100 gramas de mussarela ralada. Cebolinha a gosto e uma gema de ovo. E para a massa, isso tudo é o recheão. É isso. Para a massa, quatro xícaras ou 460 gramas de farinha de trigo. Meia xícara mais duas colheres de sopa ou 125 gramas de manteiga. Dois ovos, sal a gosto e três colheres de sopa ou 45 ml de água. Bom, chefe. Tudo tranquilo, né, Abby? Tudo tranquilo. Não tem nada difícil, todos os produtos são fáceis de ser encontrado. E é uma torta de queijo com queijo, queijo e queijo. Queijo, queijo. É muito queijo, tá bom? É queijo de verdade. É queijo de verdade, exatamente. Vou começar fazendo a massa dessa torta, que é uma massa bem gostosa e super versátil também. Você pode utilizar qualquer recheio que você quiser. Boa. A partir da base que eu vou ensinar para você hoje, você pode utilizar para qualquer recheio, tá? Pode botar um frango, pode botar legumes, pode botar um presunto. Fica ao seu critério, com o seu coração mandar. Vou fazer uma observação, que hoje eu fui de manhã arrumar meus cílios, encontrei Dona Wanda e ela falou que assiste o programa todos os dias e ela falou que adora gente e que, às vezes, ela fica olhando para o Léo e fala assim, como é que ele conseguiu pintar o braço dele daquele chão? E eu comecei a rir, eu achei tão bonitinho. Dona Wanda, um beijo para a senhora, mas não fui eu, Dona Wanda. Né? Ele teve a ideia só, daí foram fazendo uns desenhos no braço dele. Foi, foi exatamente isso. Eu achei tão bonitinho. Nossa, ele tem o braço inteiro pintado, às vezes eu fico olhando o braço dele. Achei muito bonitinho. Arte é arte, né, Dona? Um beijo para a senhora, viu? Obrigado pelo cara. Beijo para a senhora. Bom, vamos começar fazendo a massa. A massa é muito fácil, não tem segredo. Não é uma massa tão amanteigada como se fosse uma massa de empadinha, porque essa massa vai ovo. Tá. A partir desse momento, ela fica um pouquinho mais crocante do que a amanteigada. Mais bolachudinha. Mais bolachudinha, exatamente isso. Para começo de conversa, farinha, manteiga, sempre a manteiga primeiro, para a gente poder fazer aquela farofinha, para a sua massa não ficar manchada, para a sua massa não quebrar quando você levar ao forno, apesar que essa torta, Aby, vai tudo para o forno. Não precisa fazer, precisa pré-assar a massa. Pre-assar, nada disso. Nada disso, tá? Então eu facilitei ela mais ainda. Então, como a minha intenção aqui é facilitar a sua vida, então a gente vai facilitar. Vamos fazer o nosso trabalho. Aí eu coloco aqui ovo. E a água, Aby, eu não vou colocar toda, vou colocar metade. Se precisar, eu coloco um pouco mais. O líquido sempre por último, tá gente? Isso é muito importante também, você entender aí na sua casa. Porque se o líquido não entrar por último, se eu colocar tudo agora, às vezes eu precisava reajustar a farinha, aí o ovo já não vai ser o suficiente. E aí é sempre um problema, tá? Mas pelo que eu tô vendo aqui, eu vou precisar colocar todo o restante da água. Você pode colocar pra mim, Aby, por favor? Porque já vai dar pra sentir, né, chefe? Dá pra sentir, dá pra sentir porque... Ai, pode por outro lado? Pode. Bom, dá pra sentir, Aby, mas é uma questão de prática, gente. Você vai fazer isso aqui um dia, vai fazer outro, vai fazer outro, aí ele vai chegar a uma hora que você vai nem precisar medir mais. Você já vai mesmo é no olho mesmo, que vai estar tudo certo. Aí, ó, você vai fazer essa massinha e vai mexer essa massinha delicadamente, pra não desenvolver muito glúten, delicadamente, até que ela fique bem lisinha, toda misturadinha certo, sem deixar nada na sua tigela. Nem os pelotinhos. Nem as pelotinhas, até que sua tigela fique bem limpa. E aí, na sua casa, você vai fazendo esse processo, tá? Mas aqui já dá pra gente ter uma noção de mais ou menos como essa massa vai ficar. Tá vendo aqui, ó? É uma massa muito gostosa de trabalhar, gente. Fazer mini tortinha com isso aqui é bem legal, tá? Calma, mano. Aí, o que que o ideal fazer? É deixar ela descansando um pouquinho antes da gente colocar na assadeira. Esse é o ideal. Porque, assim, ela vai descansar um pouquinho, não vai desenvolver o glúten. O glúten já desenvolveu, mas depois ele retrai um pouco e aí a gente consegue colocar essa massa na assadeira. O glúten, nesse caso, a gente não quer porque se eu colocar ela neste momento na assadeira, ela vai diminuir a hora que a gente for assar. Por isso que é muito importante esperar ela descansar, tá bom? Na geladeira. Na geladeira, pode ser, pode ser. Até por causa da manteiga. Ela vai ficar um pouco dura, mas aí você tira, deixa fora, vai abrindo com o rolo, vai dar tudo certo, ela vai voltar a ficar molinha de novo. Boa. Feito isso, você vai abrir essa massa, como eu falei, depois de um tempo, 20 minutinhos, 30 minutinhos, e vai colocar numa assadeira, de preferência, de fundo falso, tá? Eu tenho essa assadeira quadrada aqui, que é muito bonita, mas você encontra essa assadeira quadrada em qualquer loja de confeitaria ou lojas que vendem produtos pra cozinha. De vários tamanhos também, tá bom? Se você quiser onde eu comprei, manda aí mensagem aí que eu vou falar pra você, tá bom? Mas ó... É lá naquela. É naquela, né? É naquela lá. Do ursinho, né? Ali tem tudo, viu? Do ursinho. É boa aquela loja. É boa aquela loja, eu acho também. Tá na hora de você ir nessa loja, né? Eu acho que essa loja podia... Chegar junto aí, ó. Né? Eu acho. Oferecer uns negócios aqui. Acho justo. Eu acho. A gente oferece muita coisa pra ele, né? É. O seu justo oferecer pra gente também. Tá vendo aqui, ó? Olha a massa. Essa massa é muito legal pra trabalhar. Então eu já abri ela aqui, Ab. É legal. Essa aqui é bom deixar com uma borda. Tá. Porque como o molho... O recheio, né? O recheio é bem cremoso, é importante deixar com uma borda, tá? Então eu vou deixar lá de cantinho e vamos começar a fazer o recheio agora. O recheio é super simples, não é difícil. Só que não é um recheio de quiche. Um quiche, gente, é um recheio frio que a gente fala. É um recheio que vai pro fogo. É creme de leite, leite, ovos, bastante gema, bastante ovos, que também é uma delícia. Mas nesse caso aqui eu vou facilitar um pouquinho mais a nossa vida e vou fazer como se fosse uma espécie de um molho branco. Existe uma diferença entre um bechamel e um molho branco, tá? O bechamel é um molho... Obrigado, Ab, é um dos principais molhos da gastronomia. A gente pode atingir ele como principal e logo em seguida a gente tem várias variações do bechamel, que nada mais é do que o molho branco francês. O molho branco italiano é um molho branco que vai mais tempero. No caso aqui, ó, eu coloco cebola junto pra dourar. Coloco alho poró também, junto com a manteiga. E colocar também a parte branca da cebolinha. Então tudo aqui eu vou dourar junto com essa manteiga. Tá. Ó. E se faz o roux nele também, Léo? Exatamente, a mesma coisa, Ab, se faz o roux, tá? Tá. Primeiro a gente derrete aqui a manteiga, desse jeitão aqui, ó. Dá uma leve refogada nos ingredientes, porque eu também não quero sentir muito o sabor da cebola, nem o sabor muito forte, assim, do alho poró. Por isso que a gente precisa refogar o alimento, antes da gente colocar qualquer outra coisa. Aí você vê que ele começou a fritar aqui junto com a manteiga, começou a liberar a sua própria água. no nariz, você já sente que ele não tem aquele aroma tão forte de cebola ou de alho poró, e aí sim a gente pode colocar o resto dos ingredientes. Tá. No caso aqui, é a farinha, como a Ab falou, pra fazer o roux. Aí você pode colocar direto. É igualzinho fazer um molho branco, sem esses legumes, mas no caso aqui, a gente puxa mais pro italiano. O italiano, né? A gente coloca cenoura, aí eles fazem um temperão no molho branco. E fica mais saboroso, né? Fica muito mais saboroso. Eu particularmente gosto mais do molho branco italiano do que mesmo o bechamel. Eu prefiro o molho branco porque ele traz sabores de legumes, vai um pouco de salsão também no molho branco, vai um pouco de cenoura. Um dia eu vou ensinar a fazer o molho branco aqui pra vocês, vocês vão gostar. Gostei. Ó, Ab, só vou pedir pra você me dar uma ajudinha. Claro. Você colocando leite aqui pra mim, por favor. Enquanto eu vou mexendo, ó, a Ab vai colocando o leite aí pra mim. Apagar? Não, pode comer um pouquinho. Pode ir tendo? Pode. Isso, pode colocar água restante. Aí, muito bem. Simples assim. Aí, ó, a gente vai espalhar bem, vamos mexer bem esse recheio aqui. E aqui é o seguinte, endureceu, você conta um tempinho mais, um minutinho, sem parar de mexer, não pare de mexer, porque o molho à base de farinha é diferente do molho à base de amido de milho. O molho à base de amido de milho, quando você vê que ele já endureceu, pronto, ele já não tem mais o sabor do amido de milho. A farinha é um pouco diferente. A gente precisa cozinhar um pouquinho, mesmo já estando cremoso, a gente tem que ficar mexendo, tá? Porque senão vai ficar com um sabor muito forte de farinha a sua preparação. E aí, não é legal. Ninguém merece. Mas é muito rapidinho o processo, ó. Olha que molho legal, gostoso. Por exemplo, você pode botar um frango aqui se você quiser agora também. Vou, hein? Botar uma carne moída, fazer essa torta sua de frango, de carne moída, dá a opção que você quiser pro seu cliente. Gostei. Vai ficar bem legal. Aí, ó, desliguei o fogo, aí eu posso entrar com o restante dos ingredientes. Colocar a mussarela, ralada de preferência, assim. Vou colocar o requeijão cremoso. Não todo ele, um pouquinho, ainda deixa pra colocar por cima da torta. E aqui, mesma coisa, metade só do nosso parmesão, porque a outra metade eu também vou convilhar por cima. Aí eu entro também com o creme de leite, que vai trazer a cremosidade pro prato. Tudo depois que eu já desliguei, né, Fléo? Tudo depois que eu desliguei o fogo, porque eu não quero cozinhar nada aqui. Porque senão, gente, o queijo vai grudar no fundo da panela, não faz sentido. Deixa só essa temperatura do molho branco, é o suficiente pra derreter e deixar bem gostosa. Aí a gente coloca um pouquinho de sal. Cuidado com o sal, porque os queijos já tem os sapos sapos, já tem sal. E um pouco também de cebolinha, ó. Finalizo com cebolinha aqui. Pronto. Vamos tirar aqui o nosso batedor. Aqui. E vou mexer. Ó. Olha que demais, gente. Esse recheião, Aby. Dá só uma olhada. Coisa boa. Pronto, ó. Feito isso, eu ainda coloco uma gema de ovo. Legal. Que precisa um pouco dessa gema pra dar essa textura da torta, pra que a gente possa cortar a torta. A gema vai fazer toda a diferença, tá? No final das compras. Ó. Aí eu venho com o recheio e coloco na torta já na assadeira, sem levar ao forno. Não precisa levar ao forno agora, não. Não precisa pré-aquecer essa massa. Vai vendo o queijo derretidinho. Não é, já fica pronta. Ó, não precisa pré-assar a massa, não tem essa necessidade, tá bom? E ela vai direto pro forno e também... Obrigado, olha. Quase que pega por baixo, né? Quase fiz isso. E também não precisa... É... Deixa eu pegar aqui. Também não precisa furar o fundo, não tem necessidade. Porque o recheio é um pouco mais grosso, então não tem essa necessidade, tá? Tá. Vou tirar aqui, ó. Se ele fosse muito liquidão, daí sim, né? É, aí é importante a gente fazer... Aí pré-assar primeiro. Isso é importante. Mas nesse caso aqui não precisa, não. Aí eu pego um pouco do requeijão cremoso, ó, e faço isso aqui, ó. Que chato. É. Só pra dar aquela... Nossa, fica muito bonito esse recheio, hein, Leão? Não fica legal, Aby? Não, gostei. Eu adorei esse recheio também, achei muito bom. E aí na sua casa foi o que eu disse, pode colocar o que você quiser aqui, você pode botar um frangão aí, hein, Aby? Fica bom o frangão, um frangão com milho. Eu posso fazer esse recheio naquela torta de liquidificador que você ensinou? Pode também. Dá também? Pode. É... Só que daí vai ficar misturado tudo, né? É, vai dar uma misturada, vai dar uma misturada. Verdade. Eu faria o seguinte, eu colocaria ela junto com o presunto, por exemplo. Eu posso pegar esse recheião, misturar com o presunto... Daí dá uma encorpadinha, né? Aí dá uma encorpada, fica legal. Não que vai ficar ruim, tá? Que vai se misturar com a massa, que também é bom, também fica gostoso, tá? Também não fica ruim, não. Mas daí você não vai sentir o recheio, né, quando você corta. A camada, né? Não vai sentir a camada, mas vai ficar bom. Ó, aí eu coloquei o pão de parmesão por cima. O que você vai fazer? Você vai levar pra assar isso aqui, simples assim, a 180 graus, por aproximadamente uns 35 a 40 minutinhos. Porque lembrando, tá? Ela tá crua essa massa. Então é importante respeitar esse tempo. Porque tem que ficar bem douradinha da parte externa. Isso é fundamental. Porque também, se não, a sua torta tá com muito gosto de farinha, por causa da massa que não foi bem assada. Tá. Se você sentir, ah, mas será que eu vou dar conta? Não, pré-assa ela um pouquinho. Se você tá com um pouquinho de segurança, pré-assa um pouquinho, 15 minutinhos, pra dar aquela quebrada na farinha. E aí sim, você coloca o recheio e leva pra gratinar. Boa, chefe. Mas eu faria tudo direto. Tudo de uma vez. Tudo de uma vez, acho melhor. Vamos fazer o seguinte. Olha, mas que tem torta saindo do forno, chefe. Tá saindo mesmo, Abel, ó. Vou até mostrar pra galera aqui, ó. Ai, ai, ai. Que coisa boa. Deixa eu pegar aqui. Tá quente? Eu fecho pra você. Olha a coisa linda. Olha, mas tá derretido o negócio aí. Que que é isso, Abel? Que o que o que, hein? Que o que o que? Vamos ver aqui, ó. Aí, ó, devagarzinho. Nossa, essa torta aí, não vai ter pra ela não, viu? Foi. Peraí que o negócio aqui... Agora a gente já não sabe o que nós estamos fazendo, né, chefe? O que eu faço? Peraí, tira esse. Peraí, eu queimo a mão, mas eu faço assim. Mas faz bonito, entendeu? Televisão é assim, minha gente. Ui, tá quente. Tá doendo, não? Não, tá quente, não? Tá ótimo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo ok, tá tudo certo. Ó, tortinha boa. Uau! Por que que a gente chama de torta se ela não é torta? É, então. Hã? Não é? Eu vou dar uma pesquisa. Porque torta é reta. Porque torta é reta. É verdade. Uma boa pergunta, viu? Vou dizer pra você. Eu sei. E eu vou dar o cantinho pra você aqui, que eu sei que você gosta. Eu gosto. Porque eu gosto dessa partinha que é crocante. Aqui, ó. Tem gente que não gosta, mas eu adoro cantinho. Cantinho de bolo, cantinho dói. Hã? Bom. Que bonitinho. Tá cheiroso, mas cheiroso. Aí, a Biane. Manda ver a Biane. Espero que você goste. Tem coisas, eu acho, chefe. Não sei se todos os chefes concordam, porque nem sempre todos gostam muito. Mas, tipo, queijo. Difícil é uma coisa dar ruim se você põe um queijinho, não é não? Eu acho que queijo, azeite. Azeite, né? Eu acho que é por aí. É isso que eu falo. Outro dia eu falei com uma amiga, eu falei assim, não, vou te convidar em casa lá pra você fazer. Vou cozinhar pra você. Ah, que bom. Vou fazer um camarão. Eu falo, mas camarão é sacanagem também, camarão, pra errar o camarão também é difícil, né? Mas a gente erra, chefe. É difícil, mas é, é verdade essa, é verdade essa. Mas queijo fica bom com tudo mesmo. Até com doce. É, então. Até com doce. Tá bom demais. Olha só. Pegar um Romeo e Julieta, por exemplo. Cheiroso demais. Que que é isso? E ela fica recheuda, hein? Fica, né, Aby? Gostei. Vamos ver se tá boa, né? Ah, deve tá, viu? Tô achando de um cheiroso, tá, viu? Tem muito queijo, né? Tem queijo. Vamos ver. Hum. Coisa que é cremosa. É um purezinho de queijo, viu? Nossa, é demais. Porque derrete na boca isso. Vou pegar só o... Nossa, a boca tá quentinha, hein? Nossa, tá maravilhoso. Quentinho. Nossa, olha. Boa demais. Sabe o que destacou bem? É que tem o alho poró, né? Aham. Muito bom, ficou muito bom. Só que aí, chefe, ela tem um sabor destacado de alho poró. Não é aquele quiche lá de alho poró que eu não gosto, não. Nem eu. Porque parece que falta alguma coisa. Não parece? Uhum. Muito bom. Porque quiche só de alho poró não é bom. Não é só... Não é bom. Tem que dar uma misturada em outras coisas, né? Tá alguma coisa junto, velho. Nossa, que bom. Nossa, chefe. Que tá divino. Tá melhor. Que recheio incrível. Eu nem falei... Eu coloquei cream cheese porque eu tinha cream cheese aqui, tá? Mas pode ser um requeijão cremoso também. Que delícia. Não é necessariamente um cream cheese, tá? E ele fica cremoso. Aí você vai comendo, você vai sentindo depois uns pedacinhos de queijo. Uhum. Uhum. É sensacional. Que maravilhoso. Que maravilhoso. É... Que não derrete. Que não derrete. Nossa, que maravilhoso isso aqui. Você sente até um... Sabe o crocantinho do sal do parmesão? Uhum. É isso aí. Muito bom. Hum. 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 Obrigado.